Olá você que acompanha a TV UESB, estamos aqui na Praça Tancredo Neves com as mães da Associação de Paralisia Cerebral de Vitória da Conquista. A gente vai conversar agora com a Fabiana Ricardo, que vai falar pra gente sobre a reivindicação de vocês hoje aqui no centro. Fabiana, conta pra gente o que é que está acontecendo, quais as reivindicações da associação? Nós estamos reivindicando hoje as fraldas, que há mais de 30 dias não chegam, certo? As que tinha antes, anteriormente, era a fralda que não dava nos nossos filhos, certo? E a gente tem prova disso, certo? As medicações das crianças que estão em falta, a tropina, por exemplo, está em falta. Sondas, que também estão em falta para as crianças, para a sondagem delas. O cartão do ônibus, que eles estão reivindicando que algumas mães vêm pegar medicação, vêm fazer alguma coisa para os filhos, eles estão cortando, porque a mãe não tem direito de usar o cartão, certo? Sem a criança... Isso é a prefeitura? Isso é a prefeitura, certo? A gente está reivindicando uma posição da prefeitura hoje para com a gente, porque a gente precisa de uma posição, está entendendo? Está sendo difícil, a gente tem crianças especiais em cima de uma cama, em cima de uma cadeira. As cadeiras do CEMEF tem mais de seis anos, certo? Que foram pedidas e até agora nunca chegou a essas cadeiras. As crianças do CEMEF estão tendo alta, certo? A gente não entende o porquê dessas altas. As crianças com paralisia cerebral, elas têm que ter manutenção de fisioterapia, porque está dando alta a essas crianças. Vocês já procuraram a prefeitura? O que é que eles falam? A gente já procurou... Eu procurei ontem a prefeitura para perguntar sobre as fraldas, certo? Porque no meu caso, as fraldas estão sendo de tamanho maior hoje na minha vida, porque eu não tenho condição de estar pagando as fraldas, está entendendo? E eles me falam o seguinte, que a geriátrica está para chegar entre quinta e sexta dessa semana e as infantis, que é a que a minha filha usa, não tem data prevista ainda. Ainda vai informar uma data para a gente. Ou seja, a gente vai ficar mais de 90 dias sem fralda, certo? Pois é, é uma situação constrangedora e aí a gente pede que o pessoal da prefeitura possa resolver isso o mais rápido possível. Além da falta disso tudo que ela falou, tem também sonda, suplementos e remédios. Importantíssimo que a prefeitura possa resolver. A gente vai entrar em contato com a prefeitura para saber mais informações, para saber sobre essa situação e o que está acontecendo. A gente traz mais informações sobre esse assunto nas nossas próximas edições. A gente volta aos estúdios.